Tem uma provocaçãozinha aqui pra você, amiga. Olha lá. Ricardo Alcântara. Ju, vou provocar aqui porque já ouvi vários comentários sobre esse assunto e queria saber sua opinião. Poderia comentar sobre os homens que se dizem feministas? Muito boa, Ricardo, muito boa. Olha, eu, quando eu entrei na Marcha das Vadias, lá em 2012, eu dizia que os homens podiam se dizer feministas. Mas é porque eu não entendia de verdade o que era um movimento feminista. Estava entrando e falava não, cara, feminismo é isso, né? Vamos aí falar sobre mulheres, falar sobre mulheres. E aí eu entendi que feminismo é um movimento de mulheres. Ele não é um movimento de homens. Homens podem se dizer pró-feministas, eles podem se dizer favoráveis às mulheres, mas se dizer feminista, sou feminista, não é coerente com a história do feminismo, porque o feminismo é um movimento de mulheres. Se você não é mulher, você não é feminista. Você é, no mínimo, um admirador da causa, um apoiador da causa, um reconhecedor da causa. Historicamente, o feminismo é um movimento de mulheres. Se você é um homem, você se movimenta para que as mulheres se movimentem. Isso é algo legal. Como eu disse um pouco antes de você chegar, Ricardo, eu falei que a gente está em 2022, e se você quer ser um homem de esquerda, que disputa a eleição, que quer disputar esses espaços, aí a sua função é abrir espaço e apoiar mulheres. E deixar o espaço vazio no mínimo. Isso, deixar o espaço vazio no mínimo. Então, ser um homem feminista, ou não, melhor dizendo, ser um homem que entende o feminismo, a sua essência, a sua magnitude, é reconhecer que o feminismo é um movimento de mulheres, e é um movimento diferente diferente de homens. Homens se movimentam de outra forma. Mulheres, dentro do feminismo, se movimentam para reconhecer que a gente é gente. Os homens não precisam de um movimento, eles não precisam se dizer feminista para reconhecer que as mulheres são pessoas. Eles só precisam reconhecer que elas são pessoas. Diferente das mulheres, que elas precisam de um movimento, movimento feminista, eu gosto daquela máxima, né? O feminismo é necessário porque o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são pessoas. Os homens já são pessoas. Só pelo fato de eles já serem pessoas, eles não são feministas. Ficar nesse sentido de um movimento de mulheres. É um movimento de reconhecimento de que mulheres são pessoas. Mas é total, homens, por favor, se reconheçam feministas. não feministas, reconheçam o movimento feminista. Apoiem o movimento feminista. Entendam que o movimento feminista é um movimento de mulheres, para mulheres, com mulheres, sobre mulheres. É um entendimento de sociedade, uma visão de sociedade de mulheres. Ah, eu sou homem. Quero entender o feminismo. Tenho que entender de princípio que eu sou homem. eu sou uma pessoa já reconhecida historicamente enquanto pessoa. O que eu vou fazer quando eu acesso textos feministas é entender que lugar que as mulheres estão na sociedade. E reconhecer dentro dele, enquanto homem, as limitações de enxergar a mulher como uma mulher, como uma pessoa. Porque como uma mulher, não. Eles não enxergam como uma mulher. Mas reconhecer como uma pessoa mesmo. por exemplo, o dado do Alabella lá, quando vai e fala assim, ah, é mais feminista que ele. Todas as mulheres são. Sim. Exato, porque tem essa tendência de achar que é sobre eles ainda, né? Isso, também. E não é. Basicamente, não é. É. Exato, Inscreva-se. 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 Obrigado.